Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Estou aparecendo aqui de novo no canal da Beatriz Bom, ela não está bem de saúde, já começaram o vídeo falando, né? Segunda-feira, ela gravou aquele vídeo de manhã, né? Que foi o que saiu ontem E a tarde a gente ia em Teresina, né? A gente até começou a gravar o vídeo Mas aí depois que a gente saiu do ônibus, a Beatriz começou a passar muito mal Que eu acho que foi a correria que a gente correu, né? Para fazer as coisas De manhã, almoçar e pegar o ônibus, né? Aí como é duas, praticamente, né? Uma hora, quase duas horas de ônibus Daqui para Teresina, ela se sentiu muito mal quando chegou lá Então ela já vinha passando mal, né? De antes da gripe, ela ficou boa Aí ela teve esse problema com a comida, né? Eu acho que a comida não estava tão boa Acho que a calabresa está passada Eu não sei, alguma coisa assim, né? Alguma coisa no estômago E hoje ela está indo no hospital Daqui a pouquinho ela vai Mas eu gravei um videozinho ontem Arrumando as coisas, né? Cuidando das coisas Cuidando das louças As coisas de casa, né? Porque a gente tem criança, né? Então a gente tem que cuidar Os meninos almoçaram ontem na minha mãe Aí ontem eu fiquei trabalhando A parte da manhã E a obra lá da minha mãe está parada também, né? Tipo, o pedreiro também está doente Está doente do braço, né? Porque ele já é quase idoso Aí então ele pegou muito peso esse dia, né? Aqui colocando as madeiras ali em cima Então ele também está doente do braço Aí eu estou em casa Aí ontem eu ajudei ela Fazendo as coisas de casa E gravei, né? Porque aqui também no YouTube É uma forma do nosso trabalho, né? É uma coisa que já está ajudando a gente E agora a gente não pode parar, né? Então a Beatriz não gosta de gravar vídeo É se lamentando fazendo essas coisas, né? Então a gente parte para o outro lado, né? A gente mostra o que eu fiz, né? Do que fazer essas coisas Mas ela está indo para o hospital hoje Então creio que amanhã ela já deve estar boa E quando ela estiver bem ela volta Enquanto que ela está mais ou menos Eu vou continuando aqui E se você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreve no canal Deixa aquele like Que ajuda demais a gente E se der, né? Compartilha aí com as pessoas Que vocês conhecem Que vai gostar desse conteúdo Também se puder assistir os anúncios Que ajuda demais a gente E vamos lá, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo E depois vocês falam o que vocês acham aí Da rotina do dono de casa A gente saiu da dona de casa Agora vamos para o dono de casa Tá bom? Bora lá Bom, pessoal Resolvi aparecer aqui um pouquinho Para falar com vocês Que daqui a pouquinho Eu vou estar indo lá no hospital Estou terminando aqui de me arrumar Para estar indo lá com a dona Maria Que é mais fácil a dona Maria comigo, né? Para eu ficar aqui Olhando as crianças Também o Isaac está em semana de prova Então a dona Maria vai lá comigo E com fé em Deus Eu vou ficar bem Bom, gente Também gostaria de pedir para vocês Estar aqui mostrando o apoio de vocês Pelo Kelvin, né? Bom, gente Eu não gosto de aparecer aqui doente Para desmotivar vocês Mas acontece, né? A gente é ser humano A gente adoece E eu tenho essa falha De nunca procurar um médico E também a gente não tem Sempre essa possibilidade Né? A gente mora muito longe de tudo Então, assim, né? Kelvin vai estar dando o melhor dele aqui Para o canal Né? Que o canal ele não pode morrer Não pode deixar de ter o nosso canal Né? Então, assim Eu fico muito feliz Pelo Pelo apoio do Kelvin, né? É uma forma dele me apoiar É tentando fazer os vídeos aqui, né? E desculpe, gente Por Por estar assim Eu fico muito Muito sensível Quando eu estou doente Porque eu vejo que Vejo que a nossa força Não é nada E como diz a palavra de Deus A nossa vida é como Um vapor Né? Quando eu estou doente Eu percebo isso Que hoje eu estou aqui Né? Mas amanhã eu posso não estar Então a gente tem que ser grata A Deus pela nossa vida Por ter saúde Por ter tudo A gente tem que ser grata a Deus Estou indo lá no hospital Orem pela minha vida E eu espero Parecer boa aqui pra vocês Parecer feliz Levar muita alegria Pra casa de vocês Esteja aqui Apoiando o Kelvin Tá? Que ele está precisando De muito apoio Está precisando De muito apoio Está precisando De palavras boas Está precisando Gente De força Né? É difícil pra ele Cuidar da casa Cuidar das crianças Fazer o trabalho dele Que o Kelvin trabalha Pela internet E nos tempos livres Ele ainda tenta Gravar aqui pro canal Então esteja apoiando ele E eu espero Que amanhã O próximo vídeo Que aparecer na notificação Do seu celular Seja eu aqui Falando pra vocês Que eu estou bem Então Um beijo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Tchau Fiquem todos com Deus Tchau Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Dá tchau aí, Isabel. Tchau. Tchau. Tu quer dar o carro? É tchau, mulher. Carro não. Mas tchau, pessoal. Até o próximo.